FlavinhoCDS.com.net 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 Fazer qualquer se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Nem traquezão devagar Alguém que deram os CDs E ao marco de divulgações Já tá CD's de videogame Vamos junto com você Quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Saber da posição Quando o tesão Se envolve, meia e me amava Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele junto Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Gatinha, só você Sabe regular Fazer qualquer se apaixonar Gatinha, só você Nem meu coração Nem me traquezão devagar Gatinha, só você Sabe regular Sabe regular Fazer qualquer se apaixonar Gatinha, só você Nem meu coração Nem me traquezão devagar Alô meu parceiro E o J.P. na Londres Ano junto Já vi nada Você com esse Vodipão Eu sei que eu sou teu dono Mas te manda Minha filha Te conheço Como é tal Da ruvinha Doidão Passando E eu mando ela Sei qual é tua missão Faz carinha de safada Batendo tudo no chão Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passo rodo Não cai Em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passo rodo Não cai Em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passo rodo Não cai Em qualquer papim Ô Juliana O que tu quer de mim? Já falei que passo rodo Não cai Em qualquer papim Então desliza Desliza Vem eu não Descobre Preparar Pode ir Vai ser só Tô louca Então desliza Desliza Vem já Me descer Preparar Pode ir Vai ser só Tô louca Chegou Tô louca Mas vou te jupar Vou te botar Só lá e vai Vira lá FlavinhosCBS Ponto com Ponto net Eu sei que não sou teu nome Mas tu tá na minha mão Te conheço Como a tá na ruivinha Do paredo Passando Rive Na bala Aceitou A tua atenção Faz carinha De safada Batendo – Jesus Quer Vem – Em qualquer papim Quer No O Vem – Em qualquer Anto – Em qualquer Inter Ad Deslizar, deslizar, vem jogando em seu irmão Preparar, pode ir pra, vai ser seu pão Então deslizar, deslizar, vem jogando em seu irmão Preparar, pode ir pra, vai ser seu colocadão Alô Conquista C10, Livinho MP3 Tamo junto, Tô Tio Cão Sola aí